Música Então vamos lá galera, eu vou começar aqui com o Mega Man X2 Nessa série aí zerando os Mega Mans, eu zerei o Mega Man 7, o Mega Man 8, o Mega Man X E agora tamo indo pro X2, e logo depois, que nem meus amigos me falaram, eu vou sofrer aí no X3 Esse aqui eu tô jogando na versão do Playstation 2, eu joguei o Mega Man 7 na versão do Super Nintendo O Mega Man 8 na versão do Sega Saturn, o Mega Man X na versão do Super Nintendo também E esse aqui eu tô vindo pra versão do Playstation 2, Collection Porque infelizmente o Super Nintendo tem um problema e não se dá muito bem com esse jogo, né? Provavelmente um recap vai ajudar Bom, é isso, vamos lá E aí mano Nogueira, beleza? Beleza? Bom dia mano Faz muito isso né, a ideia Boa noite, boa noite mano, salve salve O pessoal da gringa faz muito isso É então mano Acho que Optium não tem nada na verdade, e eu vou partir pro Game Start logo, vamos lá O Mega Man já chegando já, de uma toca na velocidade ali O áudio tá de boa pra vocês? Qualidade da live? Beleza Beleza Posso tomar dano, mas não posso tomar tanto também, né? Não a ponto de morrer Oh meu Deus Garrinha, a garrinha me ajudou Os versos do primeiro boss, isso aqui é boss de apresentação na verdade, né? Não é muita coisa Tá top a qualidade? Valeu mano Pera aí Eu acho estranho que nessa coleção o som de quando você pega a vida é um som mais fino Não tinha reparado não, mano Qualidade fino do fino Opa, e aí mano Frank, beleza? Obrigado aí pessoal Obrigado pelo feedback Esse primeiro aqui é bônus, né? Ele é basicão mesmo Isso aqui é só tutorial Mega Man invadindo esse lugar aqui pra destruir o robô doidão Solou Fatalis? Parabéns Frank Aí sim, mano Ah, no Stories 2, né? Um joguinho que também tá parado pro meu caso Vamos lá, vamos Hmm, Sergis Esse é o líder dele, o nome dele é Mega Man X Olha, alguém falando do Mega Man Ó, tem três mano ali, ó Tem três silhuetas, né? Aqueles que subestimarem ele Vão virar nada mais do que Sucata Ó, o Agile falando agora Nós não vamos cometer o mesmo erro Ele é poderoso Como que é? Ah, ele é poderoso, mas ele não vê o que tá acontecendo em volta dele E aí mano Adriano, beleza? Boa noite mano Ó, o Sergis falou Os nossos Mavericks, né? Vão manter ele ocupado Até que nós estejamos prontos Hmm, sim E como o plano está procedendo? Está tudo conforme o combinado No entanto, eu cortei o texto e não consegui ler Mas temos pouco tempo Nós precisamos terminar as construções É, terminar a tempo Temos que se apressar Temos mano atrás do Mega Man aí, ó Temos mano doidinho atrás do Mega Man, ó Vamos lá Funkson, você disse que vai... Ah, como que é? Ficar ativo na noite? Não nesse sentido aí, mano Fala mano JP, boa noite mano HyperEaster, Misty, Klaus Oi Funks, saudades E aí mano, beleza? Eu vou começar aqui pelo... Pelo esse alligator brabão aqui, mano Deixa eu até abrir uma fotinha aqui Que o colega me mandou, mano Porque... Eu andei fazendo uns pequenos treinos aí, né? Desse jogo aí E eu tenho aqui a sequência de boss Que eu vou fazer, né? Pera aí pessoal, rapidão Salvar a imagem aqui Eu fiz uma anotação aqui Eu faço uma anotação Uma sequencinha desde os boss Eu vou fazer a sequência de boss Que nem eu tô fazendo nos outros Mega Man Que é de acordo com a fraqueza do inimigo, tá? Então, de acordo com a fraqueza do inimigo Eu vou tá indo com... O tiro que ele tem em fraqueza E por aí vai Deixar aqui do ladinho do chat Que aí eu consigo ver de boa Que maldade, hein, mano? Um desses manos atrás do Mega Man Parece o Dr. Willy Parece Parece mesmo, vamos lá Aqui, mano Logo ali na frente Eu vou fazer um truque Que é um pouquinho difícil de fazer, mano É um pouquinho difícil Mas pra quem joga bastante Mega Man Não é tão complicado assim, né? É mais questão de tempo mesmo Vamos lá Isso aqui dá pra pegar Mas eu não consigo muito Aqui na versão do PlayStation 2, mano Preciso de um tempo bem específico Na versão do... Na versão do Super Nintendo Eu consigo mais fácil Ó, aqui dá uns flicks, mas é coisa do jogo É porque a gente tá numa nave Eu lembro que a primeira vez que eu vim aqui Eu achei estranho isso Achei que era um bug, mano Olha, meu cabo tá zoado Meu videogame tá zoado Mas não é, mano Você tá numa nave Ela tá em movimento, né? Ela tem que fazer um efeito pra... É... Imitar isso, né? No caso Essas tremidinhas, ó Ó, essa parte aqui, ó Aqui tem espinho Ali você tem um coração Eu vou pegar esse coração Mas pra isso eu vou ter que chamar a atenção desse cara E tomar um hit dele no último segundo Vamos lá É, errei o dash Acertei o dano, mas errei o dash Não pode subir Tá Tentando pegar um pouquinho o tempo Aê É um pouquinho difícil Mas não é tão complicado É questão de tempo, né? E tem que ter dedo Pra poder fazer certinho ali os... Os comandos, né? Tá tomando muito dano O ruim desses bichinhos aqui, mano É que eles morrem Mas eles deixam o item Que eles vão Soltar Lá pra trás Então eu não consigo pegar esses itens Logo no começo Eu nem tenho poder Pra poder pegar isso aqui Mas tudo bem Vamos pegar Ó lá Ele deixa o item lá atrás Tipo ele morre Mas ele é destruído Mas ele vai cair lá atrás Vai soltar o item dele lá atrás Esse primeiro aqui É, na verdade Eu acho que aqui deve ser a entrada Caso Porque assim Daqui a um tempo Aqueles três manos Eles vão aparecer Né? Se você enfrentar alguns Alguns robôs aqui Eles vão aparecer Alguns Mavericks, né? Eles vão aparecer Só que eles podem aparecer Em qualquer fase Se eles virem nessa fase Eu acredito que seja aqui o lugar As outras fases Eu também achei os lugares Que eles aparecem Mas eu... Vamos ver se eu lembro aí De acordo com a... Com a run, né? Vamos, a dano vai embora Não tem porque matar Vamos embora Esse primeiro Ele é um pouco tranquilo Ó, é legal que aqui Já tem o layout dele, ó O olhão e a garra ali Que eu vou enfrentar Um crocodilo, né? Um desses matais Vai ser pra esse Mega Man Fiz um pequenino Pix Obrigado, mano Adriano Brigadão, mano Eu só não vou atualizar agora, tá? Pix eu atualizo depois da live, mano Mas brigadão mesmo Eu jogo essa franquia faz muito tempo Até agora eu não consigo fazer Esse esquema de pegar a luva Vamos lá, mano, Hayata Eu vou fazer nessa live, mano Pode demorar, mas eu vou fazer Foi o que você tava pensando Em aprender a fazer O custom quest De um monstro De quatro ultimate Certo? Como é que é? Ah, você aprendeu a fazer, mano? Pô, legal Só não faz umas quests Muito apelona, mano Senão fica meio chato Assim, eu falo pelo pessoal Que joga, mano O pessoal não curte muito Umas quests Quando elas são muito apelona Tipo, dá muito item 9,99,99 de grana Fazer um negócio bem balanceado Que fica legal, mano Tipo, uns monstros grandes Um Devil Joe Bufadão e tal Mas Com um prêmio razoável, sabe? Se coloca demais Aí fica ruim Com o custom quest Aí você perde vida Pra pegar Pegar mais vida Exatamente Só que eu não perdi vida Não perco nada Na verdade, ali, né? Você perde só HP Sabe que não temos Monoblos no hall Do Great Jagu Ah, é Isso vale a pena Colocar esses monstros Mas colocando a reward De boa Particularmente Acho que tu saiba Onde chega Depois me lembra Usar o esquema De aparecer Ah, beleza, Rampage Beleza Bom, mano Que aí se aparecer Na notificação Eu já Agradeço aqui Ao vivo, né? E depois eu vou ver O esquema também De ele incluir Aqui embaixo, mano Incluir na cadeira gamer, mano Eu digo esquema Sem usar Bota ou agarrinha Ah, eu não sei Que esquema Que você está falando Preciso ver isso aí Tá, muito curto Ah, eu não sei O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Viu o mod do Iceborne que a comunidade está fazendo, balanceando o game, fazendo o Claw, não ser tão importante? Não vi não, mano. Mas é interessante isso daí, hein? O nome é Monster Hunter World Ice. Depois eu vou dar uma olhada lá, Frank. Eu vou perguntar para todos se a gente poderia recomeçar aquela série que caçamos todos os monstros do 4U, adicionando esses. Recomeçar? Não sei, mas a gente pode fazer depois uma live adicionando esses aí só, mano. Só fazendo esse. Eu não vou salvar até porque meu game já está 100% ali, né? Vou só fazer 100% aqui com vocês. Deixa eu ver, o segundo é esse aqui, ó. E aí eu vou usar a fraqueza daquele que eu peguei agora. Que é justamente a serrinha, mano. Que você usa um monte de coisa nesse jogo aqui, mano. White Monobus e Great Jag. É Great Jag, mano. White Monobus e Monobus, beleza. Mas o Great Jag é... Ah, fraquinho, né? Não, não precisa entrar não. É só apertar aqui, ó. Beleza, pega a vida e sai fora. Então vamos ver se eu não vou esquecer nada, mano. Onde que está os lugares e tudo mais. Eu fiz um pequeno treino, né? Ah, desisto disso aqui. Esse aqui eu realmente não consigo destruir ele a tempo, meu. E aí, mano, Gustavo, beleza? Beleza? Espera aí. Eu não vou conseguir destruir esse peixinho, quer ver? Acho que contou só a cara dele, né? Você vai viver, isso sem vergonha. Ah, estava na altura, mano. Agora ele vai subir e vai embora. É eu pular e bater nele? Ah, não. Ah, eu pensei que eu estava mais pra frente. Ah, não. Ah, não. Vamos embora daqui. Eu acho que o Grit Jog vai... Como é que é? O Grit Jog vai ter que ser bufado? É, o Grit para ser divertido teria que ser bufado, mano. Senão não ia ter muita graça, não. Eu falei recomeçar pelo fato de fazer uma live só para matar esses três monstros seria meio rápida. É, mas fazer com todos seria muito demorado, mano, também. Seria o contrário, né? Em vez de ser muito rápida, seria demorado demais. Eu acho que é uma live de... De... 4U mesmo, mano. Normal, tá ligado? Tipo, a gente pega e caça eles lá, mano. Ó, ali tem um caminho também que se tivesse os carinhas aqui nesse mapa, eu teria que ir mais ou menos naquela direção ali. Vamos lá pro boss. Pode começar pelo fato. Só vou botar ele na quest de Hit Kill, que o tamanho do World Eater. Deixar ele com a vida máxima também, de qualquer forma, ele morrer rapidinho. É, de qualquer forma, ele morrer rapidinho. Acho que o Grit Jog, mesmo com a vida máxima, não ia durar muita coisa, não. O Hit dele não chega a matar, mas deixa a sua vida muito baixa. Um Hyper... Hyper Grit Jog, mano. Eu não sei fazer esquema desse cara, mano. É pra você tacar, ele fica tomando golpe. Tá comigo, ele sempre foge. Caraca, agora ele tá me acertando demais. Tá me acertando demais. Por que você tá correndo pra frente, mano? Morri. Que filha da mãe, velho! Me trollou grandão agora. Caraca, eu fui trollado ao vivo, mano. Ignorou totalmente o dano, ignorou que eu tava em cima, sempre correu pra frente. Que safado, mano. Não, não sei o meu... Oh, filha da mãe. Caraca, velho! Olha, ele dá umas corridas monstras pra frente. Caraca, velho! Tô sendo... Nossa, mano! Tô sendo muito trollado. Nossa, eu ia morrer. Ele morreu um segundo antes de mim. Não peguei a manha desse boss aqui, mano. Consegui matar o meio menos de 15. Eu fiquei montando nele. É, pra montar... Apelar na montagem do bicho, eu acho... Tipo assim, é válido, tá ligado? Mas tipo, se você faz uma, duas na quest, pra mim já tá bom, já, mano. Tá montando demais, aí eu acho bem sacanagem. O terceiro é o maninha ali. Peraí, como é que é? Agile. Agora eu vejo por que o Sigma caiu nas mãos do Mega Man X. Ele é formidável. Eu não tenho certeza que nós, Mavericks, conseguimos segurar ele o tempo suficiente. Talvez nós tenhamos que intervir. Ele falou que talvez os Mavericks, os mais fracos lá, talvez não consigam segurar ele a tempo, né? O Dr. Ken... O Dr. Ken, o que que aconteceu? Um grupo de Mavericks chamados, chamam eles mesmos de Caçadores de X, acabaram de contactar a gente. Parabéns, como é que é? Olá, nós temos todas as partes do Zero. Aí o Violin falou. Elas podem ser suas, se você conseguir derrotar a gente. Nós esperamos... Aguardamos ansiosos por encontrar você. X. O Dr. Ken X. O chip de controle do Zero ainda está aqui com a gente. Eu duvido que é possível ressuscitar ele sem esse chip de controle. Aí o Mega Man falou. Dr. Ken, eu tenho que pegar as... Recuperar as partes do Zero. A qualquer custo. Tá, agora eles vão aparecer no mapa. E aí eu vou ver se... Ele vai aparecer no mapa que eu vou. É, tem um deles aqui, ó. Tem um deles na zona do vulcão. E tem dois itens que eu consigo pegar logo de começo. Que eu acredito que são só dois mesmo, pelo que eu me lembro. E aí, Pank, se for fazer, faz live no sábado, porque domingo sempre sai. Sábado agora eu não sei se eu vou conseguir, mano. Infelizmente. Eu tenho gravação do podcast de noite. E de tarde já tem compromisso também, mano. De manhã tem compromisso. Se eu... Se eu não conseguir dormir, eu vou dormir de tarde. E de noite tem compromisso. Entendeu? Se eu não conseguir dormir de noite. Mas eu vou tentar, mano. Mas vamos lá. Essa música eu acho muito boa, mano. Vem cá, bichinho. Vem. Errei. Bate aqui, bate aqui. Caramba. Ah, não acredito. Tá, peraí. Aí. Peguei o energy tank. O outro esquema é um pouquinho mais difícil de pegar, mano. E... Eu tenho que estar com a... Peraí. Não é esse pulo não, mano. Não é esse pulo não. Não. Peguei. Agora se morrer não tem problema. Tá, peguei os dois dessa tela. Vamos lá. Tem que ser rapidão ali, mano. Ai, meu Deus. É... É ali em cima o cara, mano. Peraí. Aí passou lotado. Acho que ele volta, não volta? Putz, acho que ele fica batendo lá dentro agora, né? Peraí, deixa eu ver. Aí, ele voltou. Caramba. Quase morri. Bate aqui, ó. Bate aqui. Aí. Boa. Tá. Eu acho que aqui eu devo enfrentar o Doutor. Eu não vi quem veio pra esse mapa, mano. Vamos ver quem... De acordo com quem veio, eu vou bolar a estratégia, né? Se for o Doutor, eu vou com o Buster mesmo. É. É o Doutorzinho aí, sem vergonha. É o Sergis. Eu sou o Sergis. E eu não posso permitir que você pare a nossa unificação. É para o... É para o bem de todos. É, todos vocês, né, seus pilantra. Perigoso. Mano, muita bomba. Não tem que ver quantas vidas eu tenho. Eu não posso perder todas as vidas aqui, mano. Se eu perder, ele muda de lugar. Tenho mais duas chances só, mano. Já foi embora já, meu amiguinho. Será que eu acho que não dá para eu subir por aqui, né? Eu vou ter que realmente... Oh, para de ir embora, mano. Caraca. Tem que vir para cá, voltar. Não. Faz sacanagem comigo, mano. Aí, bate aí. Agora, bate aqui. Boa, garoto. Deixa eu pensar um pouco. Fala, mano, Angelo. Beleza? Consegui matar primeiro nos 15. Eu fico, beleza? Também tenho que fazer o remake das minhas quests que queria ir no... No atrocidade. Vem, punks. Eu vou fazer, beleza? Passa, mano, punks. Está todo mundo me xingando só porque não gosta de Roblox. Ué, por quê, mano? Nunca zerei esse do SNES. Só a versão de Game Boy Color. Caraca, eu nem sabia que tinha uma versão de Game Boy Color, mano, Angelo. Vou pegar ela também, mano. Agora eu consigo streamar Game Boy também. Advanced Color. Oh! 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 Vamos lá. Que da mãe, velho. Quieto, desgraça. Cara, que maluco chato, velho. Para quieto. Que maldito, mano. Caraca, velho. Isso. Começa bem assim, pancada. Vai. Eu não sei se ele tem fraqueza para bolha, mano. Vou testar. Eu acho que não é ele que tem fraqueza para bolha. Eu acho que é o grandão, mano. Acho que é o Violin. Muito bom, mano. É um com o X1 e X2? Como assim? Ah, tá. O Game Boy Color. Não dá para dar dash por baixo? Dá plataforma? Eu não sei, mano. Vou tentar. Vou tentar, mano. Boa. Pula na lava. Tem um colega meu que chama de larva. Que maldito, velho. Mas que saco! Ei, eu não sei. Não sei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Maluco, bicho chato, mano. Ai, caramba. Fiquei de olho na vida ali, mano. Melhor eu ir embora, vai. Puts, pior que aqui tem risco de eu morrer, mano. Pelo menos a parte que eu peguei, ela não vai embora. Ai, caramba. Chegou lá em cima e taca fogo lá embaixo. Ah, droga. Viu uma coisa? Não quero saber de mais nada, mano. Eu vou embora daqui. Tô nem aí. Peguei vida, vou embora, velho. Maluco chato, mano. Tá, esse aqui... Não sei se eu vou conseguir matar ele, mano. Download. Fiz o download do Sem Vergonha, mano. Sem... Safado, mano. Tenho que zerar o X8 com vários outros e tá parado. Eu não tinha zerado vários Mega Man, mano. Tô zerando tudo agora, mano. Esse aqui dá pra pegar na pilantragem, se eu pegar o esquema dele. Nossa! Se não for no Danger, não tem graça. Um de vida, mano. Filha da mãe. Que sufoco, mano. O X8. Esse é bom, é legal, mas é chato. Tá aí, mano. Passamos mais um pilantra. Agora vai ser o terceiro... Não, o quarto, né? Ah, o quarto é da esquerda ali. Speed Bummer. Agora vai ser Borboleta, né? Ela mesmo. Olha lá, vamos ver se caiu alguém lá. Eu não lembro, então eu tenho que colocar em cima. Caiu. Caiu alguém lá. A tela da Borboleta... Eu acho que eu lembro onde é que fica, mano. Eu sei que no começo já tem um segredo ali que eu consigo pegar. Essa tela que eu passei, eu peguei os dois segredos que tinha, né? Eu acho que são só dois. Vamos lá. Ah, tá. Um deles eu vou precisar do gelo. O outro eu vou conseguir pegar com o poder que eu tenho. Um dos poderes eu vou precisar do gelo pra pegar. Eu não tenho ainda o gelo. É aqui? Deixa eu ver se é aqui. É aqui mesmo? Tá aí, galera. Primeira parte. Vamos lá. Ao Luz. Eu vou traduzir o nome do cara. Olha o Luz aí, ó. O Dr. Light. O Dr. Luz. Mega Mx, entre na cápsula. Essa melhoria vai modificar a sua armadura corporal. Com ela, você pode absorver mais dano. Ah, dano e transferir ele para as armas... Ah, o potencial das armas. Armas explosivas e tal. O Dando é digo que você não pode passar a tela sem vencer o X-Hunter. Porque senão eles não vêm mais. Mas é, eu sei disso. Eu lembro disso. Ó. Esse poder é muito louco. Valeu, mano. Valeu pela dica. Vamos lá. Eu acho que se for só esses dois poderes que eu pego nessa tela, eu sei onde estão os dois. Um tá ali em cima, no... Tá no começo lá em cima e o outro foi esse que eu peguei agora. Vidinha de grátis. Ah, mano. Pera aí. Vamos ver se eu consigo dar hit kill nesse bicho. Hum, meu Deus. Já era, vou morrer, mano. Quantas vezes eu tenho? Uma. 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 Se não for no danger, não tem graça. Que merda, velho. Por que eu tenho que passar tanto sufoco aqui, mano? Ufa. Meu Deus. Que sufoco eu tô passando nessa live. Meus amigos. Pera aí. Tem coisa aqui? Deixa eu ver se tem coisa aqui. Tem não, né? Não, eu acho que o esquema dessa tela era lá mesmo. Me larga. Vai ficar fazendo eu pular, sem vergonha. Beleza, tem nada aqui. Tá, eu não lembro onde que tá o cara, mano. Eu sei que eu tenho que achar onde tá esse cara, mano. Eu não posso passar a tela sem achar ele, né? Ah, pior que eu não sei se tá pra frente, mano. Eu não posso passar a tela. Se eu chegar no boss, eu não posso matar o boss, mano. Corra. Ah, querida. Ah, eu não sei se que isso. Ah, eu não sei casei. Como não morreu? Como não morreu? Espera aí... Hum... Sobe a escada, o X-Hunter está lá em cima, na entrada da direita. Volta tudo, volta tudo. Tá, acho que eu já me lasquei já, né? Se eu não voltar, vou ter que me matar, então. Valeu, vaca! Ele está na entrada da direita, descendo a escada. Ah... Eu me encontro lá, então. Vai fazer o zero quando acabar os jogos do X? Não sei, cara. Eu pretendo partir para a série, para os clássicos ou... Acho que depois eu vou para os clássicos. Descendo a escada à direita... É espinho, mano. Estou em cima do espinho pensando, o que está me dando dano? Aqui é espinho. Descendo a escada à direita, mano. Está voltando. Beleza. Ah, é aqui, né? Meu Deus! Está caindo sozinho. Pior que eu preciso ir para aquela plataforma ali mesmo. Obrigado, mano. Vamos ver qual deles que vai ser agora. Sobe mais. Beleza. Punks fala polonês? Falou não, mano. Como assim? É o Violins? Opa! É o Violin. X! Showcrush. Eu vou te esmagar como uma... Uma lata de... Uma lata. Ele vai mudar de área. Ele vai mudar de área. É... Não fui... Não consegui. Não consegui, mano. Normal, então, né? Fazer o quê? Ele fez um padrão que eu não estou acostumado. Esse padrão dele bater de um lado e do outro, eu não estou acostumado com esse padrão, mano. Se fosse o padrão dele bater em cima e embaixo, eu estava mais acostumado. Era uma lata de esforço. Era o mesmo, né? É... Foi! Asta! Foi! E foi! Essa camada dele! É... Não tira tanque? Tá, eu acho que eu percebi meu erro. Tá, eu acho que eu percebi meu erro. Tá, não tem mais nada aqui agora, vamos pro boss direto. Tá, eu vou tentar. Tá, eu vou tentar. Tá, eu vou tentar. Tá enchendo o tanque. Não, apertou de pulo, comeu meu pulo ali. Deu um dano só. Deu outro. Caraca, velho. É isso mesmo, caiu o bracinho, eu já posso atirar. Vambora. Enfrentar a brabuleta. Brabuleta é tiro de fogo. Família saiu pra jantar, vou ter que fazer um agil para jantar? Como assim eu achou? Ah, um sanduíche. Caraca, mano. Eita, velho. Eita. Tá, velho. Tá, velho. Caiu no alto, porra. Caraca. Controladinha de leves. Comecei a assistir a saga de filmes da Gamera? Caraca. Esses aí eu não vi nenhum, eu acho, velho. Eu acho que eu não vi nenhum, mano, Zacarias. Mas eu ouço falar bastante, mano. Esse miniboss usa o especial da bolinha. Que dá... Eu não tô dando ele sim, é depois que você tira ele do formato lá, né? Porque depois que você tira ele do formato, você usa o especial da bolinha, até onde eu me lembro. Falamos no reato, pior punks, não é não? Ó, divos de o chão sanduíche. Eu vou admitir que eu fiquei um pouco chateado de ter... Agora é esse aqui, né? É... Fiquei um pouco chateado de ter que jogar no Playstation 2, mano. Tava tão afim de jogar no Super Nintendo, mas fazer o que, né? A única maneira que talvez funcionasse, talvez ainda, é se eu jogasse a fita original, né? Só que a fita original que eu tenho não, que o colega meu tem, é japonesa. Não dá pra eu traduzir nada. Tem coisa aqui em cima, ó. Mas como eu não tenho como pegar ainda, vai ficar aí. Tá, vamos lá. Não, tem coisa aqui, ó. Ai, não. Ah, tem que estar cheio também! Comeu meu pulo, que legal Aqui também tem item ali em cima Mas eu não consigo pegar agora Quando eu pegar o Neon Jump eu consigo pegar aquilo ali Olha aí, velho Tá bom O Dele atrapalha um pouco, mano Não tô pegando, já tô cheio já, né, mano Não precisa nem pegar mais O Dele atrapalha um pouco, mano 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 O que é isso? Tchau, tchau. Oh, demorou, hein? Demorou a espadinha. Comprei a fonte do Wii, já aproveitei. Comprei a Atapicador HDMI também, chega mês que vem. Você pegou esse aqui, mano, Mano Angelo? Você pegou esse aqui? Você é brabo, hein, mano? Muito boa a qualidade dele, mano. Ah, é verdade. Ó. Tá de sacanagem comigo, velho. Eu nem vi se tinha cara nessa tela, mano. Mas eu já vou entrar aqui. Se deixou entrar, então tem. Eu esqueci de ver, mano. Se tinha os cara nessa tela. Eu acho que vai vir o Violence de novo, né? Eu tô com o tanque cheio agora. Agora dá pra finalizar o Violence. Eu nem vi que ele tinha vindo pra esse mapa, mano. Tem que tomar cuidado com isso. Eu vou acabar com você que nem uma garrafinha. Então vem, seu sem vergonha. Você esmagou mesmo na outra. Ah, dane-se. Que saco, velho. Eu não sabia. Ele tava dando uns tirinhos. Os tirinhos tira um. Mas essa bolada tira dois, mano. Ele ia me matar na pilantragem agora. Não pode ser. Agora a unificação. Is in jail party. Jail party eu não sei o que que é, mano. Me desculpa. Peguei a parte número dois do zero. Ali tem um sub-boss. Ali em cima. Tem que usar o fogo. É fogo, né? Eu acho que é fogo. Não é sem vergonha, hein? Não é sem vergonha, hein? Tchau, tchau. Vou ter que tacar isso aqui, né? Geopard igual perigo risco. Valeu, mano. Agora está em perigo eles fazerem a unificação, né? Tá, esse boss aqui é fácil. Se ele não me trollar... Trollou. Trollou. Se ele não me trollar, ele falou... Não seja por isso. Não seja por isso. Vou aí te dar um abraço. Maldito. Trollou. 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 Tchau, tchau. Caraca, ele quer trollar de qualquer jeito, né, mano? Caraca, ele quer trollar de qualquer jeito. Fez eu gastar meu poder na trollagem. Ah, morreu. E é isso, Games. Beleza, mano? Boa noite. Já morri uma vez mesmo, mano. Mas não foi... Não é dessa vez que ele vai levar todas as minhas vidas. Até porque acho que nessa tela eu ganhei umas duas vidas, né? Falta só uma parte do... Do zero. Tá, agora eu peguei a bombinha. Agora eu tenho que ir. Eu tenho que chutar o casco do cara agora, mano. Essa luta é engraçada. Se eu fizer ela certinha, ela fica engraçada. Ó, não tem nenhum deles aqui. Ele foi pra outro mapa ali, ó. Então vamos lá. Vamos enfrentar o... Chutar o casco desse cara. Ele é meio chato também. Se ele me pegar no esqueminha, eu... Posso sofrer. Certo. Vamos lá. Essa parte aqui do começo é difícil, mano. Eu vou ter que pegar um item que tá ali embaixo. Ele é um pouquinho chato de pegar. Vamos ver se eu consigo. Nossa, de primeira, velho. De primeira. Ah, maluco. Vamos que vamos. Eu fico feliz, porque isso aqui é mó chato, mano. Beleza. Agora eu vou ter que fazer mais uma paradinha ali na frente com isso, mano. É, deixa isso aí. Aí, beleza. Agora eu posso trazer a armadura. Quebrei o gelinho que tava aqui. Vem aqui. Pulo pra cá, né? Isso. Quebre esses... Esses gelos aqui. Só os quatro já tá bom. Vamos ali pegar outro item. Meu amigo, se você der o pulo maior. Caraca, você dá o pulo maior quando eu não quero? Filha da mãe. Você não trolado, mano. Vai. Vai. Aê. Ah, não. Aqui é esse... Ah, tá. Não é item. Tá, mas foi bom eu lembrar. Foi bom eu lembrar. Porque se ele viesse pra cá, era aqui que eu ia enfrentar ele, né? Tem HP ali. Meu robô foi embora, mano. Tudo bem. Vamos embora sem o robô, então. Vou dar pra me pegar coisa... Tem uma coisa aqui. Ah, legal. Legal. Esqueci que o espinho tava bem embaixo. Não tem problema, não. Vamos lá. Vamos lá. Pelo menos é bom pra lembrar que ali tem alguma coisa. Não. Sobe. Beleza. Pronto. Recuperei a vida que eu perdi. Mas agora eu vou ter que deixar isso aqui, né? Se tiver uma paredona dessas, vocês tem que deslizar na parede pra ver se não tem alguma passagem. Mas eu acho que não tem, não. Opa. Beleza. Não, 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 não. Volta, volta. Aí. Não dá pra voltar aqui não, né? Corre, caramba. Corre. Esse morcego é chato pra caramba, mano. Vamos sair fora daqui, vai. Aí, mano. Esse bicho chato do cão, mano. Quase. Caraca, para com isso. Dá HP pelo menos, seu sem-vergonha. Esse boss é o poder que eu acabei de pegar, né? Foi o Magnete? Ah, é. Eu vou chutar o casco do sem-vergonha, né? Oh. Mas tinha... Putz, mano. Eu não lembro se tinha Maverick aqui, velho. Vocês viram se ele tava aqui, mano? E aí, Maniang? Beleza? Vocês viram se ele tava aqui, ô, Bacanon? Dani. Caraca, eu não vi se o cara tava aqui, mano. Putz, não tem tomate. Como assim não tem... Ah, mano. Vai fazer um lanchinho sem tomate, então. Ah, não. Ele não tava, não. Eu subi lá em cima, lá, e a porta não abriu. É verdade, eu lembrei. É verdade, o cara não tava. Backtrack depois pra pegar o capacete aí. Beleza. O cara, eu quero o meu casco, eu quero o meu casco. Não vai ter casco. Chutei até umas horas. Chegou a pizza aqui pra eu ver essa live boa demais. Tamo junto, Mano Hayato. Boa... Boa janta aí, mano. Morcego aí, hein? Batman. Tava querendo não me trollar aquele pilantra ali, mano. Backtrack pra pegar o capacete. Eu não lembro onde é que pega o capacete, mas depois, quando eu voltar, eu procuro na tela. Tá, agora... Vai ser o sétimo. Ah, é a gazela lá, né? Peraí. Tá, ele tá na tela desse cara aqui, ó. Ele vai ficar lá, então, né? Ele vai ficar lá porque eu tô indo pra tela enfrentar esse mano aqui da bike? Ainda bem porque aqui eu não sei onde é que ele fica, mano. Talvez eu lembre no meio do caminho, mas... Essa telinha aqui é um pouquinho chata, né? Vamos lá. Ah, se ele tivesse aqui, era aqui, mano. Nossa, seria super fácil. Era só abrir isso aqui, na verdade. Tá, gente. Tá, gente. Ah, eu me joguei! Era só pra apertar o de correr, mano. Ia dar certo, mano. Será que eu... Vou tentar de novo, vai. Vou tentar mais uma vez. O cara se matando. Se matou duas vezes, idiota. Não, o turbo não foi tão bom o suficiente agora. Vou tentar mais uma vez só, vai. Agora eu fiz tudo errado. Melhor eu ir embora, vai. Depois eu pego de outra forma isso aqui, porque dessa forma aqui é muito chata. Eu teria que trazer o carrinho até aqui. Quer ver, ó? Até ali na frente, mano, ainda. Até aqui. Porra. Pra poder pegar o coração que tá ali em cima, ó. Mas é muito chato trazer esse carrinho pra cá, mano. Eu prefiro fazer um backtracking e usar outro poder pra pegar isso daí. Peraí, aqui tem coisa. Não, não é isso não. É isso aqui. Ah, olha só o que temos aqui, mano. MegaManX, entre na cápsula. Essa melhoria vai modificar a sua unidade de, unidade motora. Com ela você vai ser capaz de... Ah, tá. É o dash aéreo. Tinha feita de primeira, hein? Caraca, backtrack e depois... É, eu tinha feita de primeira, mas eu pulei do carrinho, mano. Depois de tanta tentativa, consegui de primeira e apertei pra cima e o X, mano. E aí, mano, Shino, beleza? Vai lá onde o cara tá. Vixe, o Punks vai ter que lutar com o Zero agora. Ele não vai aparecer de novo. Não, mano. Ele vai aparecer porque eu não... Eu não fui em mapa que ele tava, o Hayato. Com especial de fogo e a bolinha, você consegue sem o carrinho. Ué, aquele é o Zero versão Exodia. É só se eu não enfrentei ele. Quer dizer, é só se eu entrei na tela, ele tava e eu não enfrentei ele e passei a tela, tá ligado? Daí eu perco. Até onde eu tô vendo, eu não esqueci ele pra trás, né? E ele tá em outro mapa agora. Ele tá no próximo que eu vou ter que ir. Com especial do fogo e a bolinha, você consegue sem o carrinho. É, então. É exatamente isso que eu vou fazer, Hayato. É melhor do que com carrinho, mano. Ué, aquele é o Zero versão Exodia. Qual que é o poder que eu uso aqui? Ah, o de gelo, é verdade. Deixa eu ver se eu consegui pegar uma manha desse cara, mano. Deixa eu ver se eu... Acho que eu peguei, hein? Tá. Tá, mas agora eu fiz errado. Não. Não, não. O que eu tô pensando não é válido, não. Tá tentando pegar o padrão desse ataque dele aí. Facinho, facinho. Acho que o jogo chega no evento de Ghost in Goblins do Ryze. Hoje, mano. Caraca. Com especial de fogo e a bolinha. Aquele Zero versão Exodia. Sobrou a tela do Iron Sponge com o Agile. É. Agora eu vou ter que enfrentar o Agile. O Agile, se eu não me engano, ele é bem tranquilão, né? Se eu não me engano. Eu não lembro bem. Você conseguiu o Sonic Slicer. Acho que é nele que eu vou usar o Sonic Slicer, não é? No Agile. Geralmente, ele é o último que eu enfrento mesmo, né? Um boss avestruz que não enfia a cabeça na terra. Porra, Capcom. Vamos lá. Último dos... Os pilantra. Ah, é ele mesmo. Vou cortar ele no meio. Olha lá. Aqui eu lembro, hein? Pega logo no começo. Escondido ali no canto. E tem outro mais pra frente, que tá na parte de cima, né? Tá. Quebrando o negócio... Opa! Pelo menos pulava, né, mano? Eu reconheci ali, eu tinha que voltar. Peraí, aqui não tinha um esquema de poder também, não, né? Peraí, aqui... Peraí, eu tenho um... Eu acho que é um... Não vai, mano. Cai aí. Aí, beleza. Peguei o Energy Tank e peguei a vida, né? Agora eu tenho que achar onde... Ah, tá. Lembrei, lembrei. O safado fica aqui, ó. Vamos lá, vamos enfrentar o Agile. Eu acho que ele é Slicer, não lembro bem. Ou é a bombinha? Peraí. Sonic Slicer? Conheço isso com o Sonic Boom. Eita, eu pensei que ele não aparecia de novo. É só se você passa pela tela, você passa da tela e você não enfrentou ele e ele tava na tela. Aí ele não aparece de novo, Mano Hayato. Mas se ele não tá na tela e você passa a tela, de boa, não tem problema. Aí ele vai sempre estar em outra tela, tá ligado? Quem nunca fez isso no começo da fase, né? É, já tô na dúvida se é esse poder que destrói ele. Bem-vindo, X, a sua destruição chegou. Ah, não. Esse cara aqui acho que é bolha, né? Não, não. Não, não é bolha. Mano, não dá pra pegar isso no reflexo, não, mano. É. A gente descobre assim. Eu posso ter falhado, mas você nunca vai viver para ver o Zero. Eu sou um robô, mano. Eu não estou vivo. Você pegou a terceira parte do Zero. Isso aí, galera. Vamos lá. Tá dando bom, hein, mano. Tá dando bom. Ah, o negócio cai, mano. Ai! Quase. Oxi. Foi atirar e morreu de calor. Foi atirar e morreu de calor. Ah, dropa HP aí, irmãozinhos. Ah, tem HP ali. Fala, mano, upside-deeds, beleza? Speedrun, mano. Eu tô longe de speedrun, mano. Isso aqui no modo speedrun, mano, ele é insano esse jogo, mano. Tem dois manos aqui no chat aqui que eles fazem speedrun, mano. O mano Sabanur e o mano Baka. Principalmente o Sabanur. O Sabanur manja muito desse jogo. Ele que me treinou um pouquinho aí pra zerar de boa, tá ligado? Tranquilaço, mano. Tranquilaço. Eu vou fatiar aqui um carrot aqui, um bichinho aqui. Carrot é cenoura, né? Então não é cenoura isso aqui. Ah, eu podia ter impedido esse golpe dele também. Posso ficar... Preciso ficar esperando. Já era. Olha lá, cortou no meio. E aí, mano? E aí, mano, nada, beleza? Boa tarde, mano. Boa noite. Você dorme de dia, tá ligado? Aí chega de noite e você tá dando boa tarde pra galera. E os caras deram nerf naquele bug que deixa invulnerável no final boss. Ah, a garrinha que eu peguei. Que pena. É a esponja que não parece esponja. Tá, vamos lá. Mega Man X. Eu localizei a base do X Hunters. Os caçadores de X, né? Só na localização 0, 0. É isso mesmo. No polo norte. Entendi, Dr. Ken. Eu estou a caminho. Vai levar um pouco mais de tempo para reativar o 0. Mantenha eles lentos, né? Diminua a velocidade deles lá, né? Pra atrasar os caras, né? Tem que ir lá atrasar os caras. Essa é o que ele quis dizer, na verdade. Agora eu vou ter que fazer backtracking, mano. Agora eu tenho que lembrar o que eu peguei e o que eu não peguei, mano. Essa tela aqui eu peguei o... Eu peguei o tanque, né? Eu acho que eu não peguei o coração. Pera aí. Vamos, vamos, vamos. Eu vou por partes. Essa primeira eu peguei o coração. Acho que era só o coração que tinha aqui, não é? Vou entrar, mas eu posso voltar. Tô com dois tanques. Coração. É que mostra mesmo o coração? Não mostra aqui? Bom, o coração eu sei que eu peguei. Agora eu não lembro se tinha mais alguma coisa pra pegar aqui. É esponja que não aparece esponja. Eu tô sofrendo para pegar o coração do alligator. É chatinho. Cadê essa tela aqui, né, mano? Vixe, vai entrar na hall deles. Você não pegou a luva. É, então. Tem cápsula aí. Aqui tem cápsula? Eu acho que eu não vi a cápsula. É aqui que você não pegou o coração, mano, PsyDeads? Vou te dar uma dica, então, mano. Uma dica bem tranquila pra você pegar, mano. Se bem que aqui, com o dash aéreo, vai ser muito fácil pegar, né? Vai ter como você pegar sem o dash aéreo. Ah, é verdade. Tem aqui, né? Ah, é verdade, mano. Eu lembrei que eu consegui fazer dessa forma aqui, ó. Essa aqui é mais fácil. Ah, é mesmo. Ah, Mega Man X? Entre na cápsula. Essa melhoria vai modificar o seu X-Bus. Agora eu vou poder fazer o tiro lá, que eu esqueci o nome. Ah, você vai conseguir carregar a sua energia nos dois braços de uma vez. Caraca. Essa deixa você soltar o Double Shot. Hum, carregar qualquer arma. Tem uma habilidade que você desbloqueia com isso daqui, que é muito braba, mano. Eu esqueci o nome dela agora, mano. Mas, cara, é muito difícil de fazer e ela é muito braba. Aí, ó. Agora eu posso fazer o seguinte, ó. Quando eu carregar nível 2, se eu pular, apertar o dash e o de tiro e o de pulo junto, ele faz esse esquema. Isso aqui, ó. E dá dois pulos. Consegui de primeira, mano. Quando chegar, quando eu precisar, eu não vou conseguir. Olha lá. Olha lá. Essa run tá engraçada, mano. Aí, ó. Tem que fazer rapidinho. Você aperta o de dash e o de pulo e o de tiro juntos, mano. Essa versão aqui... Qual é a sua versão? Feliz Jun 2, mano. Tem que captar isso. Beleza. Quer ver, ó. Vou te mostrar como é que você pega fácil esse coração aqui, mano. Quer ver? Vou só chegar até ele lá pra me mostrar pro mano. Famoso Neon Jump, exatamente. Neon Jump, mano. Não tá lembrando o nome. Valeu. Valeu, meu sabano. Opa. É assim que se faz, ó. Aprendeu? Ai, caramba. Deixa eu chegar lá rapidão. O cara faz o Neon Jump. Mas se joga com o robô no precipício, mano. É brincadeira esses caras, né? Não é um. Quê? O cara faz o Neon Jump. O cara faz o quê? O cara faz o que? Beleza. Ó, agora como eu tô com os poderes tudo, fica fácil Mas aqui, ó, ele vai tá aqui em cima, certo? Você vai ter que fazer o seguinte, mano Você vai ter que chamar a atenção desse bicho Você faz isso aqui, ó Aí ele vai dar tiro Quando ele der o terceiro tiro, você toma o hit aqui e pula no espinho E já pula lá em cima Tem que ser muito rápido Tipo, dá pra fazer até tranquilamente depois que você pega a manha Tipo assim, ó Acabou Entendeu? Mano, sai Tem que ser desse jeito que você pega o coração, mano Não é difícil, cara Um pouquinho de prática você faz ele com certa tranquilidade É o Playstation 2 Slim? É ele mesmo Tem até o X3, se eu não me engano Tem sim, mano Eu acho que o X3 também não vai pegar no meu Super Nintendo Mas se ele pegar eu vou de Super Nintendo, mano Você tem que tomar o último hit, mano, Psy Aí tomou o último hit e fica suave, mano Tá, vi no Alligator, peguei tudo Aqui na caverna Não lembro o que eu peguei Tava tentando com a arma da mola Ah, com a arma da mola é mais difícil Essa forma aqui é melhor É que quando você toma o dano, você fica invencível, né Você consegue quicar no espinho, mano Só que eu não lembro se eu peguei tudo, mano Vou dar uma olhada Pra ver se eu lembro também onde que tá tudo, né Uma hora e meia de live, mano Até que não tá indo tão devagar, não Tá, o coração ali eu já peguei Da Crap Yether com tiro de fogo carregado também pela plataforma Hum, é verdade E com o da mola O do Flameshirt Ah lá, o Mano Mano e o Sabano falou Dá pra pegar também com um tiro de fogo carregado Que aí ele dá aquele dash gigante, né E com a mola no frame certa A mola é difícil No frame certa significa que é difícil Aqui eu não... Eu acho que eu peguei tudo Tem coisa ali em cima, né Mas deve ser coisa besta Porque eu não lembro de ter coisa importante aqui em cima Eu acho que tinha só item de cura Pelo que eu percebi Tchau, tchau Vamos lá, vamos lá Cara, não tô lembrando de mais nada aqui não, mano Quanto a capa seja nessa fase Cara, porque eu nunca pensei nessa dica Quando a mola no frame certo A tela ficou preta só pra mim Eita Eu vou mandar aqui no texto Não sei se você tá ouvindo também, Hayato Mas aqui tá de boa, mano Eu sempre assisto minha live também, né Pra ver como é que Se ela cai ou acontece alguma coisa Caraca, é aqui nessa tela onde, mano? Será que é ali pro começo, mano? Deve ser ali pro começo, então Era aqui que eu tava? O capacete é nessa tela Aí eu voltei Agora tá normal, beleza Ah, peraí Capacete no terceiro buraco Terceiro buraco É, pra mim Veio a mensagem do pancada primeiro E depois ele digitou ela Eita Não, esse é o delay da live Isso é normal Terceiro buraco, mano Fica mexendo de vida Se era nos buracos lá Então já deu ruim já, né Buraco depois do sub-boss Ah, tá Fechou, mano Fechou, mano Eu tinha esquecido esse buraco aqui, mano Esqueci mesmo Mega Man, entre na cápsula Essa melhoria Vai modificar o seu radar óptico Ela usa um pouco Ela usa um pouco de energia Mas Você conseguirá ver objetos Que você Que você não conseguiria ver antes Boa sorte, Mega Man É um buraco E aí, mano Leandro Beleza, mano Boa noite Bonitão Como é que você tá, mano? Tudo de boassa, mano? Sai daí Sai daí Me deixa Era só o outro capacete É, eu peguei o coração Eu não lembro se eu peguei o coração Nessa tela, mano Acho que eu peguei Porque aqui é o boss já, né Tá, vamos lá Aqui já foi Essa aqui você pega o coração no começo E o tanque depois, não é? Essa aqui eu já peguei Essa aqui eu preciso dar um tiro de gelo No começo da fase Vou pegar o coração Eu sou ridiculamente ruim em Mega Man Caraca, eu também era, velho Mas é querer, mano Eu Aprendei a jogar e Tô aprendendo Bastante Beleza Beleza Aqui era só isso O outro que tinha eu peguei, né Eu acho E agora eu tenho que ir na de corrida Que é o Gazelle Man lá, né Você sabe aquele truque Para abastecer os tanques Certo, punk? Sei sim, mano Sei sim Eu vou fazer quando eu for na fase da água Agora eu vou na fase do Gazelle Man Eu podia ir na fase da água já também Porque tem coisa pra pegar lá Mas eu vou aqui pegar aquele do fogo lá, mano Usar o tiro de fogo Tem outros lugares que também dá pra reabastecer Não só na fase da água Mas eu tô lembrando só da fase da água agora Aqui é a saída do lugar? É a saída, né É a verdade Ou não Pera aí Aqui não é o esquema do Junkie também? É Mesma coisa É Tem aqui também Ah, achei sem querer, mano Já encheu tudo, já Encheu tudo Os tanques que eu tenho, pelo menos Eu tô com quantos? Três? Dois? Tá roubando o tanque aí, hein, irmão Tchau Tchau, tchau. Esqueci o tiro. Espera aí, deixa eu tentar, deixa eu tentar. É difícil fazer o Neon Jump, mano. Não pode deixar acabar o pulo, o dash, né, no caso. Vou tentar mais uma vez. Não pode deixar. Eu tenho sempre tento dar pause, mas não consegui. Buraco depois do sub-boss. Beleza, boa noite, beleza. Esse buraco sai daquele truque. É, aí tem nada. Só o truque. Ah. Tá bom, vai. Aqui, eu acho que era só isso que eu tinha pra pegar, né? Eu acho que era só isso. Tô botando dois tanques ainda, mano. E aí, eu acho que era só isso. Tá tudo cheio, né? O outro lugar pra eu fazer era aqui, né? Da água aqui, ó. Só que eu acho que já tá tudo cheio, então não vai encher nada. Só vai encher uma vidinha minha. Esse esquema é muito bom, mano. Enche muito rápido. Seus tanques. Ah, verdade. Tem coisa aqui, mano. Lembrei agora. Vamos lá. Tá, um pouquinho mais pra cima. Aê, mano. Lembrei agora do nada. Não, aqui eu vou por baixo, né? Não cai no buraco não, por favor. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo com o Neo Jump. Quase. Só errei um pouquinho o time ali. Aê, caramba! Aê! Bom, peguei o coração, peguei o esquema. Já era, né? Essa tela. Vamos pra próxima, galera. Beleza. Qual que eu preciso fazer backtracking agora, mano? Tem a última que eu fui... Foi qual? Foi essa daqui, né? Essa aqui tem coisa pra pegar lá, se eu não me engano. Eu peguei o tanque... Ah, não. Essa aqui eu peguei tudo. Essa aqui eu peguei tudo, né? É um tanque... Aqui eu peguei o tanque lá na frente, e aqui eu peguei o coração, né? Eu acho que o coração parece que já deve estar full já, né? Tem aquela lá, mano. Pra mim, poder subir nas plataformas. Agora eu tenho que lembrar qual que é ela. Essa aqui eu já peguei... Essa aqui eu peguei no começo da tela. Mas eu não lembro se depois, pra frente, tinha outro lugar pra subir. Deixa eu ver se é essa. É que eu realmente não lembro, mano. Acho que não é essa, não, mano. Já peguei o que tava ali atrás, já? Já? Esse idiota de novo. Deixa eu ver uma coisa. Eu preciso encher aquele ali de baixo também. Eu estou seco de novo. Tá? Táволizando. Tá dizendo. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tentaissaissa. Tá vendo? Ah, já peguei o que tinha ali Até o cara, no caso, né? Aqui não tem nada Acho que não era aqui não, hein? Não, 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 não Nossa, nada a ver Nossa, nada a ver Nossa, nada a ver Olha o Crimson aí com a galera, mano Curtindo o Mega Manzinho E aí, Pepsi, beleza? Seja bem-vindo, galera Tranquilos? Estou fazendo um backtracking aqui para poder ir para os últimos bosses já Só que aqui eu acho que não tem nada nesse mapa mais não Acho que aqui eu já peguei tudo É, já peguei tudo Vou sair daqui Opa, boa noite, mano E aí, tava jogando o que lá, Crimson? Aí não tem mais nada Ah, não tem mais nada Então eu li atrasado Então eu li atrasado Só o truque Chegamos Bom dia, bom dia, mano Funk já zerou 10 vezes Caraca, 10 vezes? Só nos speedrun, mano Mega Man é bom demais, cara Vamos lá Essa aqui Acho que é essa, né? Vamos descobrir Ah, essa tela aqui Essa tela falta coisa para eu me pegar Tem duas coisas para eu me pegar aqui Tava vendo os monstros do Novo Stories 2 Ah, mano, bacana Meu tá paradão lá, Crimson O cara quase foi trollado aqui Ó, um tá aqui Beleza, vamos lá Vou tentar com o Neo Jump, mano Eu não sei se eu vou conseguir com o Neo Jump Grande chance de eu não conseguir Mas vamos ver se eu consigo Nossa, consegui e não confiei, velho Consegui e não confiei Isso aqui é difícil, mano Fazer o Neo Jump é muito difícil Eu preciso voltar para o Stories 2, mano Mas... Preciso... Aê Aqui é brabo, mano Aqui é brabo, rapaz Aqui a gente faz Neo Jump, mano Mesmo com um pouquinho de delay do PS2 É bem pouco O delay Tem muita coisa nova e os monstros Vem pra vir Nossa, mano Eu não finalizei a história ainda, Crimson Preciso ter uma noção, mano Quase morri Que às vezes você vai dar um passo pra frente aqui E ele já despreme no lugar Não, aqui não tem nada É aqui É aqui É aqui, ó Vamos lá Vamos ver se a gente consegue o Neo Jump Mano, Thiago Obrigado aí pelo follow, mano Cara, essa parte aqui é difícil fazer o Neo Jump Deixa eu ver se eu consigo Vamos, meu filho Vamos lá, pancada Ah, meu Deus Não dá dash pro buraco, não, mano Eu já fiz isso aqui sem querer Cara, é difícil Pera aí, pera aí Muita calma nessa hora E aí, e aí, mano, Thiago Caraca, véi Vamos lá, Neo Jump Me ajuda aí, mano Aê, rapaz Aqui é brabo, mano Aqui a gente faz o Neo Jump ao vivo, rapaz Tá pensando o quê? Quatro coração Eu acho que fechou, né, mano Eu tô com vida pra caramba Eu não imaginei que... Será que já acabou tudo, mano? Caraca, mano Recomendo o Endgame Tá bem complicado Meu querido Punks Vou me dar no banho E cama, meu querido Boa, bom descanso aí, Crinção Bom descanso, mano Bom banhão lá pra você, mano Vamos marcar aquela jogatina MH4U Mano, eu tava conversando com a galera hoje aqui, mano Coincidência você colar aí A gente pode marcar uma jogatina sim, mano Esse cima tá dando um dano absurdo Pensa bem Ele não é de ficar dando dois turnos Eita, nós Premier Perfect Nem tenta essas coisas É difícil, mano É difícil fazer É difícil mesmo Ah, não tô a fim de enfrentar ninguém aqui, não Falou Já peguei o que tinha que pegar na tela Vambora daqui Eu acho que eu não tenho mais nada pra pegar Exit Game Exit Save Menu Exit Game, o que? Tomei um susto ali sozinho Susto por mim mesmo A única coisa chata É que realmente não tem como você ver Se você pegou tudo das telas, tá ligado? Você tem que lembrar Aqui eu sei que eu peguei Aqui eu peguei agora Esse aqui eu peguei Até vocês me deram a dica do Elm Pra me pegar o Elm lá no buraco Coração eu acho que eu peguei O problema é lembrar, mano Aqui eu peguei o coração Não sei se tinha mais alguma coisa pra pegar Não tô lembrando O da água eu peguei Peguei os dois agora há pouco O daqui o coração tava lá Acho que aqui eu peguei só o coração, né? Ou foi aqui que eu peguei o do sub-boss lá Pra cair no buraco Aqui eu peguei os dois E pego o coração no começo O sub-tank tá na metade da tela Na parte de cima Essa aqui eu peguei a armadura Peguei o coração Só não avancei se passei Não, avancei sim Eu avancei a tela toda Não lembro de ter deixado nada pra trás, não Eu acho que GG, mano Vamos pro Vamos pro X aqui Eu só pego até coração de Boomer com o Jagger Só no Jump Isso pra mim é bicharia Meu Deus, mano Vamos com calma Acabei de matar um Vajra E agora eu vou ter que matar um Quadriga Satanás em forma de Aragami É, esses bichos são chatos mesmo Tá, essa tela aqui eu tô lembrando Tá, tem coisa aqui Tem vida Bom, é alguma coisa, né Vamos na calma aqui Que aqui vai ter Aqui tem um esquema que eu peguei a mãe Vamos ver se eu consigo fazer Aí ele não Não tenta prensar a gente A gente vai na tranquilidade, ó Nesses mapas eu acho que vai ter coisa pra Alguma coisinha pra pegar também Se eu não me engano Posso estar enganado, mas Aqui vai ter mais um daquele Acho que você pegou todos os corações Eu acho que sim, mano Meu HP tá enorme, né Não, é esse aqui mesmo Nem era isso Mas tudo bem É aqui que tá o esquema Você matar esses bichos É aquele treinamento Pra ganhar no braço de ferro No Monster Hunter, mano Oh, essa tela, mano Ah, tá, tá no máximo O G-Crush Eu acho que eu vou ter que usar ele, não é? Acho que vai ter um boss aqui Que eu vou ter que usar ele Se eu não tô enganado Me larga, mano Olha, o carrinho veio rápido, hein Vou buscar, não Errei Errei Aí, peguei o sem-vergonha Era só isso? Deixa eu ver uma coisa O que tem aqui embaixo? É outro caminho, mano Ele voltou à vida Olha lá É o treinamento pra tirar A braça de ferro Ah, eu vou ter que enfrentar os caras de novo, né, mano? Mas eu tô cheio de tanque, mano Agora eu vou arrebentar eles, mano Tô nem vendo Acho que você botou os corações Já passou até da barrinha das weapons ali É verdade, mano Ali embaixo tem uma vida Ah, só uma vida Então tá suave Vambora Eu vou enfrentar Acho que agora Será que é o tiozinho primeiro? Eu não lembro quem que é o primeiro, mano Mas eu acho que agora Quando o meu tiro tá mais forte Vai ser mais tranquilo, né? Ah, é o vaio Mas você tá chato, hein, irmãozinho Tô nem aí, mano Vou sentar porrada Sem olhar pra trás Caraca, atirou quatro? Rapaz Eu não pensei que ele ia atirar tudo isso Sinceramente Uma vida ou duas Não me lembro Não tem problema Se é vida só Não tem problema Eu pensei que eu ia conseguir tancar, mano Caraca, o maluco tá chato Prova em um inferno, mano Ele não para de tacar esse negócio na minha cara O maluco tá chato, velho Que energia chata O quê? Como é que é? Como ele pode ter superado Hã? Sobrecarregado meus circuitos? Ah Morreu Ele dá muito dano agora Ele dá muito dano E ele ficou soltando só um golpe, mano Que é o golpe reto Quando ele solta o outro pra cima Essa plataforma trava O que me dá dano perto dele Mas ele ficou só Soltando aquele pra frente, mano Chatão, mano Vamos lá Vamos pro próximo rápido O que é 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 Eu acho que eu tô reconhecendo essa tela, mano. Acho que é aqui que eu vou ter que pegar um negócio bem brabo. Uou! Sem querer. Foi frame perfect aquilo ali, mano. Esperar o maninho voltar. Vamos na calma. Não! Por que, velho? Por que? Ah, desalinhou, mano. Tem que pular antes de chegar, senão ele me trola. Vai ver eu tomar dano de graça de novo. Não vou tentar pular não. Caiu no espinho é hit kill. Tem coisa ali? Tem. Tem. Tem um bicho chato me enchendo a paciência. Será que é essa? Será que é essa? Tem. 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 O que é que eu vou dar o dash apertando dois pra frente, mano? Apertei dois pra frente e não foi. Quatro vidas. Tá atrasando o meu rolê isso aqui já, mano. Tá atrasando o meu rolê. Tá muito dano nessa fase no começo usando o especial da bolha só para evitar a não levar dano. Ah, é, tem esse esquema da bolha. Eu só costumo fazer isso no final do jogo, mano, reato. Que é pra carregar todos os tanques lá, mano. Pra você poder dar Shoryoku à vontade nos idiotas. Será que vai ser o tiozinho agora, mano? Ah, é o tiozinho. Tá, eu vou ter que usar esse poder aqui, ó, se for o tiozinho. Ele mesmo. E aí E aí Ah, véi Por que não solta o tiro, Malu? Mano, eu tô sendo trollado por esse jogo, mano Ae, solta a merda do tiro, pelo menos Vai lá, mano Mas que diabo, véi Eu tenho que apertar de novo, mano Eu não tava apertando de novo Para mais dicas Escorrega o sub Isso é impossível Isso é impossível A profecia deve estar Hã? Deve estar completa Morre aí, tiozão Morre aí Lançaram uma nova armadura no Ryze Ela é bonita, hein? E de graça Qual que é o nome dela, Hayato? Já saiu em algum, mano? Caramba, por que o meu tiro carregado Não quis sair quando eu soltava, mano? Simplesmente falava Ah, não Não quero Eu tinha que soltar e apertar de novo, mano Se ele é bom ter enchido Uns tanquinhos ali agora, né? Essa tela que eu vou ter que fazer o Neo Jump, mano Se eu não me engano Mas eu não consigo passar aqui, né? Ah, é verdade Pera aí Ah, não Não é verdade, não Ah, tem isso aqui, né, mano? É verdade Não pega, não? Oh! Não, não rola, não Não sei como é que eu pego isso, não Mas, whatever Vamos seguir em frente Vamos seguir em frente O ando Não, não rola, não, rola Vamos imaginar Ir Brothers Vamos ver Habitamos Vamos ver Do udah Esperamos TahrIR De comer Be Didn't Hace Tchau, tchau. Agora eu vou demorar um pouquinho aqui. Saiu agora. É... Guild alguma coisa. Ah, pode ser que ela já tenha vindo então, mano. Uhul! De primeira! Caraca, velho! Ai, merda. Merda. Será que ele reseta, mano? Não apareceu ainda o esquema lá. Eu tenho que estar com a vida cheia, né? Eu lembro que eu enchi antes de descer, mano. Me empolguei agora e esqueci de encher a vida. Vamos ver se vai aparecer. Se não aparecer, eu tenho que voltar, mano. Ah, você é tão legal. Eu não sou... O que é o Orph, mano? O Orph é... Eu não sou digno, né? Eu não sou digno, eu não sou digno. Step inside for a special surprise. Pisa aí dentro pra uma surpresa especial. É, eu peguei tudo, mano. Se eu não pegasse tudo, não teria aparecido isso daí, ó. Agora estamos de Shoryuken, mano. Eu vou matar um dos idiotas com um gop só. Alguns dos idiotas, se tudo der certo, né? Mas como eu sempre vacilo... Acho que vai ser um só mesmo. Olha lá, ó. Shoryuken! Shoryuken! Dá pra eu vir por aqui com o Neo Jump, mano. Acho que é a outra forma, né? Bom, é isso. Eu esqueci. Tá bom. Tá suave. Ah, velho. Tá de sacanagem comigo. Foi direto no espinho. Dash foi muito, muito longo. Ainda vira de costa, filha da mãe. Ah, legal. Pode dropar nada, não? Tá bom. Pode dropar item. Eu deixo. É sério mesmo, eu deixo. Pode dropar à vontade. Cruz da guilda. Cruz da guilda, acho que tinha no World, o Hayato. Ela é bonita mesmo, se for o que eu tô pensando. Cara doido, tá atirando pro outro lado. Ele corre pelo chão, mano. Ele corre pelo chão, mano. Ela é bonita não é? A Talejo. Aproco. Corta. Arreca. Passa. Sp Lao. Comando errado Saco, mano Comecei a errar os negócios do nada Saco, mano Saco, mano Saco, mano Eu esqueci disso, mano É um negócio tão idiota, mano E eu esqueci Caramba Luta demorada Acabou Ah, não pode ser Mestre, me vingue Agora apareceu um Oragami com o nome de Sariel Sariel é legal Eu gostei da luta dela E eu esqueci E eu esqueci Tchau, tchau. 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 Ah, não. Podia não. Tô confundindo o lugar. Acho que eu tô confundindo com o X1. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Agora que eu usei o tanque, podia ter dado o Shoryuk. Não dei. Tchau. 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 Eu morri. Ah! Não saiu. Eu queria fazer um glitch, mano. Olha quem encontrei andando por aqui, Mega Man. Andando por aí, né? Meu amigo, aqui tem um probleminha com você. Parece que você deixou ele morrer. Ele não está feliz com isso. Agora eu acho que é a hora dele te devolver esse favor. Toma aí, ó. Pronto. Era uma vez. Sigma. Você devia ter estudado as informações de forma correta. As anotações, né? Só existe um zero. Espere zero? Eu sei o seu segredo. Você é destinado a me seguir. Talvez. Mas mesmo assim eu não gosto de você. Tudo bem, então. Se você não vai me seguir, então... Eu vou ver você morrer. Essa versão o glitch não funciona. Não funciona? Eu não sabia, mano. Mais uma vez. Talvez por isso não saiu o Shoryuken. Eu fiz tão certinho, mano. Eles deram patch aí, mas não deram patch na Legacy Collection. Essa aqui é a... Ah, tá. Entendi. Essa aqui é a Legacy Collection X mesmo. Desculpe por manter você esperando o X. Os agradecimentos vão ter que esperar. Nós temos que derrotar todos os Mavericks, incluindo o Sigma. Eu vou cuidar do computador principal. E você segue o Sigma. Vamos lá. Aqui está ele, X. O Sigma está bem à frente. Vamos lá, então. Esse Sigma é meio chato, né? Se eu não me engano, é esse poder aqui que é bom contra ele, né? Mas eu posso tentar dar uns Shoryuken nele, né? Alguns. Porque eu acho que eu não vou conseguir nem ferrando. Acho que eu vou acabar lutando na porrada mesmo. Você é apenas um inseto inútil, Mega Man. Um inseto que incomoda, né? Já está na hora de eu esmagar você. Na minha sola. Ah, não! Fiquei sem reação. Não! Droga! Droga! Ah, eu achei que tomava mais uma, mano. Não achei que ia morrer. Xit, 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 xit. Vai se ferrar! Não, 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 não. A risada é muito boa, mano. Não tava mirando pra lá, não, Mega Man. Ele faleceu. Nossa, eu tô vacilando, não tem mais nada aqui. Ah, eu não tenho um pontinho de vida. Eu ia tentar de novo, mas não tenho mais um pontinho de vida. Você vai jogar o Mega Man X8 do Playstation 2 ou no Legacy Collection? Do Playstation 2, mano. Eu tenho que ver, se o input não tiver tão ruim, eu jogo ele no PC também. Mas provavelmente eu vou jogar no Playstation 2. Ah, como eu falei no começo dessa série, eu vou até o X3, mano. Vou treinar pro X3 depois pra poder zerar ele em live. A tempo hábil de uma live, né? E depois dele, eu vou voltar pros clássicos, mano. Eu não zerei nenhum clássico. É, eu acho que nenhum. Ah, só o 7, né? Mas eu digo tipo de Nintendinho, sabe? De Nintendinho, eu acho que eu não zerei nenhum. Cheguei perto de zerar alguns deles. Mas eu não lembro de ter zerado nenhum deles, não. É, eu não tenho! IITO! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Alguma zoeira com a Sailor Moon, mano? Wire Sponge Bubble Crab Flame Stag Magma Sand Pad Crystal Snail Bebam água, pessoal Poder Speed É o Agile, o Sergis Violin E o Neo Sigma O Violin me trollou nessa jogatina, mano Me trollou bastante, nas duas vezes Zero e você como Mega Man X Poder não sabe e velocidade não sabe também Não sabe dos dois Aí a gente faz assim, ó É a foto pras redes sociais, tá ligado? É isso Tá zerado Lembro que essas partes 3D não rolavam em um PC que eu tinha Caraca, mano Não rodava no PC Se deixar aqui, ó Se vocês quiserem platinar Quando você termina o jogo Você tem que deixar a cena rolar Eu não sei se nesse tem cena No X tem, né? No X você deixa a cena rolar Nesse daqui eu acho que acaba por aqui mesmo O X você tem que deixar a cena rolar O X você tem que deixar a cena rolar